Jeffrey Bezos é um empresário estadunidense conhecido por fundar ser o presidente e CEO da Amazon que se tornou uma importante famosa empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos com a ajuda de seus pais e de mais alguns investidores ele criou a empresa que no começo vendia somente livros mas que a partir do sucesso do primeiro mês de venda revolucionou o mundo de compras online hoje em dia a Amazon é uma das empresas mais valiosas no mundo sendo avaliada em um trilhão de dólares então com isso hoje no canal iremos contar sobre a história do homem mais rico do mundo e de sua empresa trilionária Jeff Bezos e Amazon E aí pessoal beleza meu nome é Bruno Fabio esse é o planeta novo novo e se você ainda não é inscrito do canal vai escrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente bom se você ainda não viu a gente lançou três episódios dessa nossa curta série aí chamada bilionários onde a gente contou a história de Bill Gates que é o criador da Microsoft depois contou a história de Steve Jobs criador da Apple Mark Zuckerberg criador do Facebook e agora Jeff Bezos criador da Amazon se você curte esse tipo de vídeo contando a história desses caras dessas pessoas importantes assim que são importantes dessa história recente da humanidade vai lá e assiste cara tá muito bem feito tá bem produzidinho e muita gente não assistiu não deu muita viu então vai lá e assiste para ajudar a gente aí beleza bom vou contar a história do Jeff Bezos ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1964 isso em Albuquerque no Novo México que é onde lá passa todo aquele extremamente lá de Breaking Bad sabe que parece na série uma referência para a galera saber aí ele é filho de Jacqueline Diz e de Ted George James esses dois tiveram filho e a mãe dele teve filho muito muito cedo mesmo quando a mãe dele teve ele ela ainda tinha 17 anos e tava no ensino médio então não deu muito certo o relacionamento do do pai dele que era o Ted com a mãe dele e aí logo quando ele nasceu a recente um ano os pais se separaram então tipo o pai dele foi embora e deixou a mãe dele ali cuidando dele pai dele inclusive só foi saber que o filho dele era o Jeff Bezos que é bilionário dono da Amazon em 2012 quando ele descobriu isso quando descobriu foram entrevistar ele obviamente muita gente foi em cima dele para perguntar o que ele achava se ele queria encontrar o Jeffrey ou não e aí foi que ele queria encontrar o Jeffrey sim e que não queria nenhuma ajuda financeira dele que queria só encontrar o filho para tentar ter um contato algo do tipo só que o Jeffrey acabou não tendo esse encontro com o pai e o pai veio a falecer em 2015 então esse pai biológico dele que sempre esteve afastado dele não foi uma pessoa importante na vida dele digamos assim não foi influente e nem teve nenhum contato muito forte com com a vida dele em 1968 quatro anos após quando tinha quatro anos apareceu na vida dele um cara chamado Miguel Bezos esse Miguel Bezos ele era o namorado da mãe dele e virou o marido da mãe dele novo marido então ele virou um padrasto do Jeffrey só que o Miguel assumiu o Jeffrey e foi lá e colocou o nome dele por isso que tem um sobrenome Bezos Miguel Bezos é um cubano que foi sozinho até os Estados Unidos quando tinha 15 anos e tentou estudar por lá ele não tinha aptidão para falar inglês não sabia falar inglês então ele não conseguiu parar em nenhuma escola ou faculdade na época e precisou ser meio que resgatado por uma igreja tá ligado essa igreja ajudou ele e acabou se formando tempo depois em engenharia o pai do Jeffrey acabou se formando em engenharia então logo depois se casaram eles se mudaram para Hilson onde eles achavam que seria melhor para eles construir uma família naquela época e desde aquela época da infância do Jeffrey e tudo mais ele também era uma pessoa que se destacava muito parecendo com que com as outras pessoas que a gente falou aqui nesse quadro ele é uma pessoa que tinha boas notas era uma pessoa que tinha bom comportamento era uma pessoa que se destacava nas matérias sempre tinha as melhores notas da escola e também é uma pessoa que gostava muito de tecnologia tanto é que ele criou um alarme no seu quarto para que os irmãos não invadissem o quarto dele ele criou esse dispositivo e botou no quarto dele lá então desde pequeno ele já tinha esse interesse por tecnologia tá ligado então após mais uma mudança o final da adolescência de Bezos foi em Miami na Flórida onde trabalhou no McDonald's e frequentou um programa de ciências da Universidade da Flórida para estudantes do ensino médio ao sair da escola Bezos segue o caminho do seu pai e resolve se matricular para cursar engenharia ele é aceito na Universidade de Princeton onde cursa engenharia elétrica e ciência da computação bom então o Jeffrey entrou lá nos cursos de Princeton estava focado nos estudos e ele era um ótimo aluno tanto é que ele foi disputado por duas fraternidades que eram pi beta kappa e tal beta pi que eram duas fraternidades que tinham você tinha que ter uma nota muito boa para estar lá e não só conseguiu o convite das fraternidades como quando ele entrou lá ele virou o diretor de exploração espacial de Princeton tipo ele tava envolvido num projeto que na época era muito muito importante para a faculdade que principalmente nos anos 80 nos anos 70 teve muito investimento para que as pessoas gostassem e quisessem trabalhar com o espaço tá ligado vocês viram que isso aconteceu tanto com o Steve Jobs quanto com ele por exemplo que são pessoas têm a idade mais ou menos parecida então eles tiveram esse incentivo americano de gostar de tecnologia principalmente tecnologia espacial quando ele se formou em Princeton ele recebeu um convite da Intel mas ele não aceitou o convite e ele foi para uma outra empresa chamada FITEL lá ele virou um diretor e tudo mais até trabalhou um tempo mas depois de um tempo ele decidiu abandonar o emprego que ele tinha que já era um bom emprego para ir para Wall Street onde ele ia trabalhar e investir na bolsa de valores americana lá ele ficou por dois anos e um dia ele tava pesquisando nesse trabalho dele que tinha na bolsa de valores de Wall Street e ele viu que os números da internet eram impressionantes tipo o comércio na internet crescia todo ano 2300 por cento para quem investe em bolsa e coisa do tipo sabe que esses números são inimagináveis e não acontece em nenhum lugar tá ligado e na época anos 90 a gente tá falando de 88 a 90 a internet era muito muito promissora ainda era muito maior do que ele ainda imaginava que ia ser tá ligado na época ele começou a ler sobre essas coisas isso despertou muito interesse nele e disse que na hora que ele viu ele abandonou o emprego e falou vou criar minha própria empresa que eu posso viver pobre só não posso viver arrependido que lá na frente pode dar tudo errado mas se eu chegar na frente e pensar putz devia ter investido na internet aí eu vou ficar muito muito putz então é melhor eu viver pobre que arrependido e ele saiu do bom emprego dele e foi montar a amazon quando foi montar a amazon ele não tinha todas essas coisas que tem hoje ele não tinha poder que ele tem hoje tanto é que a primeira sede da amazon tem uma plaquinha feita com spray você vê que foi feito com spray alguém fez a mão e tem uma mesa que foi feita com uma porta e uns e uns e umas madeira embaixo foi tipo improvisado mesmo que a montar mamada uma mesa improvisada uma placa improvisada tudo é improvisado e tinha só um computador então tipo caso montou tipo assim uma super empresa digamos né a partir de um computador então você vê que o carro realmente era muito muito focado nisso daí em 1992 mckenzie tuttle trabalhou com jeff bezos na de shaw que era um fundo de cobertura de nova york eles então se apaixonar e se casar em 1993 depois se mudar para seattle em 1994 junto eles tiveram quatro filhos três biológicos e um adotivo porém em 2019 os dois acabaram se envolvendo no maior divórcio de todos os tempos mas contaremos isso um pouco mais para frente então ele junto com a esposa dele acabou criando a amazon inclusive ela foi a primeira funcionária da amazon ela tava com ele lá desde o início certo e o primeiro problema deles é escolher o que vender na internet e depois qual o nome ter primeiro negócio que eles queriam vender na internet era pc e peça de computador tela teclado e coisas do tipo era o que eles queriam vender só que eles não tinham muita grana então especial não dá para ter um bom estoque e também vai ser muito caro não é todo mundo que consegue comprar um computador livro tem um para cada pessoa mesmo que a pessoa não gosta de ler vai ter um livrinho que ela gosta e o que a gente pode fazer a gente pode conectar pessoas que querem ler livros com pessoas que querem comprar esses livros parece uma coisa muito óbvia só que na época eu só comprava livro basicamente livrarias então tipo você tinha que ir na livraria para comprar o livro que você queria e quando você chegava na livraria se dava de cara sempre com os mesmos livros que eram os best seller tá ligado pelo fato deles venderem mais a livraria acabava colocando mais deles para vender é igual você vai tipo numa loja de camiseta de time tem mais camiseta dos times que são mais populares entendeu então como que faz para a galera conseguir ter acesso aos livros que não são tão famosos ou livros que são mais raros digamos assim a galera não tinha acesso na época onde tudo era físico que não tinha ainda a compra pela internet a galera tinha que se satisfazer com que tinha na livraria então a grande é a grande jogada dele ali na amazon foi isso ele viu que ele poderia conectar pessoas que queriam livros e que não conseguiam esses livros com pessoas que queriam vender livros mas não conseguiam pessoas para comprar então ele pegou vários locais vários livros começou a fazer um cadastro ali no site dele e começou a aumentar a gama de livros dentro do site dele cada vez mais para que ele fosse a maior gama de livros dentro do mercado ou seja a livraria que mais tivesse livros à disposição e foi o que ele fez e basicamente ele fez isso uma forma de uma forma tão boa e rápida que a amazon só cresceu tanto é que nos dois primeiros meses e já tinha vendido para 45 países não é fácil vender assim cara cara é muito difícil nem os outros é exemplo que a gente deu aqui nos bilionários aí falando de todas as empresas nenhum deles teve sucesso comercial digamos assim tão rápido só que apesar de todo o sucesso comercial da amazon eu já vou explicar porque tem esse nome a amazon não era uma empresa lucrativa isso que o jeff bezos falava que ele não deixaria ser lucrativo que para a empresa se tornar global ela teria que pegar todo o lucro que vinha e reinvestir assim aumentando cada vez mais a empresa e fazendo uma empresa cada vez maior e teve até uma vez que eu acho que foi 97 teve um erro de cálculo e alguns acionistas acabaram recebendo um dinheiro de lucro tá ligado aquele mês ali e aí ele mandou uma carta para cada para cada pessoa que era acionista na época se desculpando e falando cara desculpa pelo lucro que você recebeu eu prometi para você que ia reinvestir tudo e teve um pequeno erro tipo então assim é um negócio até engraçado você pensar né desculpa por dar lucro né ele falou não eu não vou te dar lucro agora esquece isso é para o futuro não vai ter lucro a gente vai ter lucro no futuro e vai ter muito lucro bom primeiro nome da amazon ela é cadabra era para ser cadabra só que aí quando ele foi falar para um advogado esse nome o advogado acabou entendendo cadáver então ele falou não esquece não vai ser mais esse nome aí ele começou a pensar em nomes e ele começou a procurar nomes no dicionário a letra a muita gente diz que ele escolheu a letra a porque a letra a naquela época na internet quando se pesquisava aparecia um site por ordem alfabética criado então tipo ele ia ficar sem primeiro por ser uma letra a amazon né e o nome amazon viria do rio amazon do rio amazonas que é o maior rio do mundo e ele queria também ser o maior do do mundo a maior loja do mundo online então tipo ele era muito inteligente e já dentro daquela época precisava bem atenção nos detalhes ele também conseguiu ali nessa época 255 mil de investimento dos pais dele 255 mil dólar de investimento e outros 750 mil de pessoas de fora e todo esse investimento que entrava igual eu falei não ficava para ele ia direto para amazon bom em 1997 fizeram o primeiro ipo que seria tipo a entrada deles para capital de venda dentro da do mundo de ações ou seja eles vão vender ações deles a amazon tá vendo cada ação da empresa por 18 dólares na época e quem comprou mil dólares na época em ações da amazon hoje tem 1,4 milhão de dólares sem ter uma ideia do quanto foi bom para quem compra é muito bom né na época que entrou viu uma empresa que tinha 1,5 milhões de clientes ativos que é um número muito 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 alto só que ela não era lucrativa então muita gente se afastou por conta disso e achou que não era algo bom porém obviamente deu errado essa galera né a gente tem um milhão e 500 mil clientes ativos também tinham 600 funcionários já era uma empresa bem grande uma empresa que estava trabalhando cada vez mais rápido você vê que em 95 a empresa surge em 97 ela já tem 600 funcionários então o cara realmente era uma máquina de aumentar e expandir a empresa cada vez mais em 1998 a amazon começa a vender filmes e cd junto dos livros e essa sempre foi a a ideia do jeff tá ali não é que do nada tipo ele começou a ampliar de livro para outras coisas ele sempre quis vender tudo ele sabia que a internet tinha ali um potencial muito grande de venda de qualquer coisa e ele via que por exemplo ele conseguia poupar um curso que curso que era esse era o curso de funcionário o curso de aluguel de loja o curso de operar realmente fisicamente que é muito mais caro do que operar de forma online tá ligado então isso para ele apareceu como um pote de ouro e ele soube cuidar esse pote de ouro digamos assim tanto é que 99 99 ele já tinha 350 mil sites envolvidos com a amazon 350 mil sites que vendiam livros que vendiam de tudo e já estavam em conexão com a amazon entregando seus produtos basicamente amazon o que o que a amazon fazia é o seguinte a sequer é sequer tal livro beleza a gente vai lá e compra do cara que vende o livro e te revende era isso a amazon cara tipo assim a funcionalidade tão básica mas ao mesmo tempo é tão inteligente porque tipo ele conseguiu ver o que tá acontecendo no mundo e conseguiu criar um negócio tipo de um trilhão de dólar em cima disso tá muito foda segundo site tecmundo em 2000 ocorreu o estouro da bolha da internet quando os investimentos em empresas online eram tão altos e reais que quebraram a bolsa de nova york e derrubar os preços das ações de um dia para o outro para você ter uma noção as empresas da amazon na época custavam 100 dólares e caíram para 6 dólares muita gente acabou sendo demitida a amazon acabou tendo muitos problemas financeiros não foi só a amazon que teve problemas financeiros igual falei foi toda a bolha tecnológica da internet na época e muita gente passou a desacreditar nesse mercado também então a galera parou de investir nesse mercado de certa forma e ele vinha uma outra pegada ele vinha vamos investir cada vez mais e ele foi investindo mesmo quando tá quebrando ele foi tipo assim tem que demitir ao mesmo tempo tem que ampliar entendeu então ele foi focando nesse mercado e quando a crise meio que passou ele era a empresa estava monopolizando aquele mercado no momento certo bom em 2005 eles lançaram a amazon prime que daí foi que desenvolveu até chegar aqui no brasil como prime vídeo quem tem a amazon prime vídeo e foi desenvolvendo em vários e vários serviços tá e aqui começa a ficar bem difícil de detalhar tudo que o jeff bezos fez porque basicamente ele foi comprando e participando de quase todo tipo de universo de investimento possível sério tipo assim é uma máquina de investir sem parar uma das coisas que ele investiu por exemplo foi computação em nuvem e ele tem dois grandes é clientes um até vai deixar vocês meio bobo porque eu acho que vocês devem pensar que é o maior rival deles que a netflix a netflix que tem por causa do prime vídeo né mas a netflix é um cliente do jeff bezos além da netflix a nasa também é nesse serviço aí que ele faz só em 2019 através desse serviço ele conseguiu 25 bilhões de lucro de dólar ele opera em vários universos e todos os universos são muito 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 lucrativos para ele ligado em 2007 também ele criou o kindle que é aquele aquele negocinho que você pode andar por aí lendo e-books que também ficou muito popular principalmente entre pessoas que estudam em faculdades precisam tá lendo livro toda hora mesmo é um negócio que ficou muito útil e que até hoje vende pra caramba tanto é que em 2012 quando chegou no brasil ele basicamente trouxe o kindle e trouxe a venda de e-books para esses kindle treinado depois de um tempo tanto é que aqui no brasil a amazon é muito mais conhecida pela parte de livraria do que qualquer outra parte agora está ficando muito conhecida por conta de todo o mercado que ela tem mas no início é muito conhecido por causa de livraria isso por conta do foco da amazon do brasil o foco da amazon no brasil era realmente vender kindle e ebook então por conta disso e além de tudo isso além de tudo isso que o cara já se envolveu em 2000 ele também estava começando um projeto chamado blue origin esse projeto nada mais era do que um projeto de levar o homem para a lua novamente o alon musk tem o projeto de levar o homem para a marte ele está querendo levar o homem para a lua novamente e depois levar para a marte e criar todo esse comércio que o próprio alon musk fala sobre e eles de certa forma rivalizam nisso daí na época ele estava tão meio que fazendo isso de forma escondida que ele comprava em nome de outras empresas terrenos próximos ali no texas para poder montar sua base a primeira base dele na época ninguém sabia o que estava fazendo ele só sabia que tinha várias empresas dele comprando terrenos próximos e aí ele montou a primeira base dessa forma hoje em dia a blue origin está sim concorrendo com a space x do elon musk e está ali de certa forma criando no mercado então não são concorrentes ruins é como se você tivesse um time de futebol você precisa de um outro time para jogar com ele se não tiver um outro time você não vai não vai vencer nunca entendeu então é é é o concorrente mas mesmo tempo é bom porque cria um mercado tá ligado é basicamente isso vai acontecer não vão se unir tá mas o fato de ter dois casos estão é com tanta ganância atrás da mesa do mesmo objetivo vai fazer seu objetivo ficar cada vez mais próximo isso sim e tipo essas viagens que ele vai fazer para a lua e até viagem que ele vai fazer por dentro da terra mais muito alta e coisa do tipo né que no futuro vão estar aberto para turismo e tudo mais já tem até um preço mais ou menos avaliado ele fala que pode custar na casa 200 mil dólares para fazer um passeio desse para fora quando tiver avaliado é tipo isso tá ligado se dá uma volta na terra por fora pode custar isso no início mas depois é aquilo que o elon musk falou né você tem que primeiro fazer os foguetes voltarem e não fazer eles serem descartáveis que hoje um foguete custa em torno de 60 milhões de dólar então o seu foguete foi descartável cada voo vai custar 60 milhões de dólar então se o foguete não foi descartável para fazer por exemplo mil voos ele vai custar só 60 mil dólares por viagem então é uma diferença bem 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 grande e ele disse que o projeto tem sim a ambição de levar o homem à lua e já tem até uma data 2024 seria quando o homem voltaria a lua junto com o jeff bezos outra grande coisa que comprou foi o washington post que é um puta de um jornal não tem como resumir outra forma é um baita de um jornal que existe um dos maiores do mundo e ele comprou por 250 milhões de dólares muita gente não entendeu que tá acontecendo porque ele é o cara da internet quando todo mundo tava nas lojas ele tava criando a internet e aí o cara quando tá todo mundo é indo para o virtual o cara compra um jornal ele falou não mas eu acho que o jornal ainda tem muita utilidade e e também tem como transformar esse mercado e ele começou a investir cada vez mais está investindo e tem um case de sucesso em cima disso aqui só que ao mesmo tempo que tem um case de sucesso talvez em questão de fazer o washington post ainda ter relevância ele tem uma dificuldade de fazer as pessoas que são manchete dentro do washington post não odiarem ele uma das principais pessoas que acabaram tendo raiva do jeff bezos e tem muita trita com ele é donald trump o donald trump tem uma licitação ele por conta de várias publicações que estão feitas no jornal e segundo jeff bezos existia uma licitação que foi feita pelo governo de 10 bilhões de dólares que é uma licitação quando o governo vai comprar por exemplo vamos lá o governo vai comprar 10 viaturas como é que ele decide se vai comprar da volkswagen ou da forte ele tem que fazer uma abertura de competição onde as empresas vão ofertar ali os carros né e aí eles vão estudar a melhor oferta e vão escolher um certo é assim que é efeito o nome disso é licitação então tinha uma licitação de 10 bilhões de dólar onde a amazon acabou perdendo para microsoft segundo o governo o trump teria influenciado nisso porque não queria que fosse para a amazon esse dinheiro justamente por causa das postagens do washington post é um bagulho bem pesado você arruma bastante inimigo com um jornal tão importante como esse e agora a gente chegou na parte onde esses inimigos ali conseguiram de certa forma ferir bastante ele de certa forma não feriram ele muito muito grande em 2018 ele começou a receber ameaças de que se teria um vazamento de um de uma conversa dele com a lauren sanchez que era uma mulher que era casado com outro cara inclusive que também tinha contato com muita gente famosa ela mesmo era um apresentador de tv então cara foi uma confusão do cara imagina jeff bezos envolvido com uma pessoa que já era famosa que era casado com outra pessoa famosa e tipo assim os caras falaram a gente vai jogar isso aí na mídia e vão ferrar você se você não quiser basicamente você tem que parar a investigação para saber quem é que foi até isso aí que já estava investigando para ver quem é que estava é investigando ele tipo ele conta tacou tá ligado assim não agora estamos investigando vou investigar quem está investigando e for não pode pode esplanar pode fazer o que quiser que eu não tenho medo da verdade se eu cometi um erro se eu trai a minha mulher com essa com a lauren sanchez eu vou assumir que trai ela não tem problema mas eu quero saber quem é que foi que pegou os meus dados eu quero saber quem invadiu minha privacidade e aí ele postou nas redes sociais prints da conversa com texto e explicando o que estava acontecendo na época então ele afrontou mesmo assim os inimigos dele e quando ele descobriu quem era eu acho que não podia ser mais louco do que isso o responsável por ter pego os dados dele e por ter conseguido acesso ao whatsapp dele teria sido um cara chamado mohammed bin salman quem que é mohammed bin salman ele é o príncipe e herdeiro da arábia saudita esse cara é ele simplesmente faz parte de uma das famílias mais ricas do mundo tipo assim ele tem muito 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 poder mesmo e como que esse cara conseguiu é e porque esse cara foi hackear o whatsapp de fbezzos porque o de fbezzos é é dono do as tom post que eu falei e tinha um jornalista chamado jamal kashoggi que foi assassinado na embaixada da arábia saudita na turquia e ele era um enviado do as tom post esse cara sempre atacava demais o príncipe da arábia saudita tá ligado então o príncipe da arábia saudita ficou meio puto e mandou matar o cara obviamente o a washington post fez um monte de matéria sobre isso e como só atacar o cara toda hora virou um padrão e esse cara ele me estava pagando bem caro pra mídia tá ligado para aparecer uma pessoa diferente de tudo que é de toda aquela imagem que tem do oriente de pessoas agressivas e tudo mais que é vendido pela própria mídia certo então o cara ficou muito puto porque o de fbezzos continuou atacando ele e aí esse cara pediu o whatsapp do jeff em uma conferência apesar do jeff já saber que existe uma atleta entre eles são pessoas tão importantes que ele não vai sair no soco com o cara por aí tá ligado ele vai sentar e vai conversar e se o cara pedir o whats para ele ele vai dar o whats para o cara é o príncipe de um país tá ligado e aí o cara pegou o o cara pegou o zap zap ali do jeff bezos e mandou para ele um vídeo e quando o jeff abriu o vídeo foi aí que um vírus conseguiu entrar ali tomar conta e ele conseguiu ter acesso às conversas de jeff bezos e nas conversas de jeff bezos ele achou ali a traição dele e divulgou a traição a traição basicamente foi o que originou o divórcio mais caro da história onde ele teve que pagar 40 bilhões de dólares para a esposa dele e acabou tornando ela na quarta mulher mais rica do mundo somente com que ela ficou ali que nem foi tipo 50% das coisas dele tá ele ficou com 75% das coisas dele foi menos do que a galera notícia por aí mas foi bastante ainda e realmente é o maior divórcio da história da humanidade não tem nada perto disso aí que a gente tem a noção ou notícia além disso tudo além de tudo que eu já falei ele também é um dos investidores do google onde ele tem 3,3 milhões de ações e ele comprou isso em 1998 por 250 milhões de dólares então ele é um grande investidor do google também e de várias outras coisas não se choquem se vocês descobriram que o jeff bezos tem o dedo dele por trás de alguma coisa até porque a gente está falando de um homem de um trilhão de dólares um grande cara esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe seu like se inscreve no canal e não esquece de assistir os outros vídeos aí que eu recomendo para vocês beleza é nóis até a próxima Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma